Vem cantar a melodia Vamos lembrando a decisão antiga Vamos dançar, já está no ar A nossa música promete durar Onde estiver, vão encontrar O som antigo que nos faz recordar A som desta melodia O amor nascia dentro de nós E num beijo que eu te dava O amor brotava a nossa voz Vem lembrar como foi bom Escutar o som, vamos dançar Pois a nossa melodia tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando O amor lembrando-se só o afim Vem cantar a melodia Que nesse dia nos fez amar O dia em namorados Entrelaçados, vamos dançar Vem lembrar como foi bom Escutar o som e depois dançar Hoje a nossa melodia tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando Vamos lembrando-se só o antigo Vamos dançar, já está no ar A nossa música promete durar Onde estiver, vão encontrar O som antigo que nos faz recordar A som desta melodia O amor nascia dentro de nós E num beijo que eu te dava O amor brotava a nossa voz Vem lembrar como foi bom Vem lembrar como foi bom Escutar o som e depois dançar Hoje a nossa melodia tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando O amor lembrando-se só o antigo Vem lembrar como foi bom Vem cantar a melodia Que nesse dia nos fez amar Tu e eu e namorados Entrelaçados, vamos dançar Vem lembrar como foi bom Escutar o som e depois dançar Hoje a nossa melodia tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando O amor lembrando-se só o antigo Vem cantar a melodia Que nesse dia nos fez amar Tu e eu e namorados Entrelaçados, vamos dançar Vem lembrar como foi bom Escutar o som e depois dançar Hoje a nossa melodia Tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando O amor lembrando-se só o antigo Vem cantar a melodia Que nesse dia nos fez amar Tu e eu e namorados Entrelaçados, vamos dançar Vem lembrar como foi bom Escutar o som e depois dançar Hoje a nossa melodia Tem mais magia Tem mais sentido E o tempo vai passando O amor lembrando-se só o antigo E o tempo vai passando E o tempo vai passando